Reconheci Ismeldo, vem! A carona de parada de carinho Não resisti Fui perguntar o que ela achava de ele Eu não sei falar e ler Ismeldo, vem! Ela não me sente Uma palavra em português As I say that you say that you start As I say that you say that you start I feel you Because you put up And call me I feel Because you put up And call me Seu nome foi lá fora Puxisse disso, acorde no peito Mas não, a casa é minha Você que vai embora Deixa pra saia da sua mãe Deixa meu colchão Era uma jornada de peter Eu via Quem copia do mundo A água era tanto que Eu nem repararia A água Diz! 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 Me pedia, você me apareceu, era tudo o que eu queria Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Meu namoro é na folhinha Meu namoro é na folhinha E vou te levar Te levar daqui Mais nós nos trovemos Deixa que eu souber Que eu posso ir pular mais Vem impressionado com as coisas da cidade Aqueles balas de bola chegaram hoje Aí o incêndio faz Aí o meu escorriu e passa a graça Aí o meu escorriu e me afacarei E vou te levar Te levar daqui Vou te levar De levar daqui É por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo, eu falo Que eu não posso te escutar Deve ser Por isso que ela vem me procurar Aquela antigo Que eu não caio Deve ser Uma notícia de visão A paz você não é bom Pra minha filha não E nem teu pai Que eu não sei O que você faz Eu deixo pra você Deus te escutar O que você faz Eu deixo pra você Obrigado.